Nós é, nós é Mandelão, vai, nós é anormal Vá, nós é Mandelão, vai, nós é anormal Vá, santa na pica, até o Palmeiras ganhar o Mundial Vá, santa na pica, até o Palmeiras ganhar o Mundial Vá, santa na pica, até o Palmeiras ganhar o Mundial Vá, santa na pica, até o Palmeiras ganhar o Mundial Nós é, nós é Mandelão, vai, nós é anormal Vá, nós é Modemão, vá, nós é a normal Vá saltar na pica, seu Palmeiras ganha o Mundial Vá saltar na pica, seu Palmeiras ganha o Mundial Pode, 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 pode Pode, pode, pode É putaria avançada, putaria avançada Ela gosta, fica, ela fica toda a danhar É putaria avançada, putaria avançada Ela gosta, fica, ela fica toda a danhar É putaria avançada, putaria avançada Ela gosta de picar, ela pica com a batanha Aê, solta a putaria brava aí, que tá no top do paredão Pica até o Palmeiras ganhar o Mundial Vai tentar na pica, até o Palmeiras ganhar o Mundial Vai tentar na pica